Aê, quem tá no formando? É nóis memo, é eu, MC Lozin, é o DJ Willian, entendeu piranha? É o traficante de buceta, aqui do Ateneo É o traficante de buceta, aqui do Ateneo É o traficante de buceta, aqui do Ateneo Quando cê tinha, tem buceta, o nóis tem até pó de buceta É traque, 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 traficar de buceta É traque, 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 traque Candido, periculoso, traficante de buceta Se tu quiser uma loirinha na Ateneo, tem com certeza Se quiser uma morena, garavelo, tem certeza Depois que é selecionada, dá o play e vai pra trânsito É traque, 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 traficar de buceta É traque, 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 traficar de buceta É traque, 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 traficar de buceta Candido, periculoso, traficante de buceta Se tu quiser uma loirinha na Ateneo, tem com certeza Se quiser uma morena, garavelo, tem certeza Depois que é selecionada, dá o play e vai pra trânsito É traque, 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 traficar de buceta É traque, 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 traficar de buceta E aí, é putaria É o nome dele, hein DJ Willian E aí, DJ Willian É o que elas tão afim de escutar, mano Obrigado É os traficante de buceta Aqui do Ateneo É os traficante de buceta Aqui do Ateneo Lembro que cê tinha Tempo que o nóis tem até pó de buceta É traque, 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 traficar de buceta É traque, 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 traficar de buceta Bandido, periculoso, traficante de buceta Se tu quiser uma loirinha na Ateneo, tem com certeza Se quiser uma morena, garavelo, tem certeza Depois que é selecionada Dá o play e vai pra treta É traque, 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 traque Traficar de buceta É traque, 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 traficar de buceta É traque, 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 traque Traficar de buceta Bandido, periculoso, traficante de buceta Se tu quiser uma loirinha na Ateneo, tem com certeza Se quiser uma morena, garavelo, tem certeza Depois que é selecionada Dá o play e vai pra treta É traque, 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 traque É traque, 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 traque Obrigado.